Essa vai invadir o Brasil, mundo menino É mais uma da fábrica de sucesso Tu pode até procurar, mas você não vai achar Outra, alguém melhor que eu, outra alguém melhor que eu Pode se reinventar, botar uma roupa pra mudar Mas o seu amor sou eu, mas o seu amor sou eu Sou eu, que te pega de jeito, puxa seu cabelo E faz sentir prazer Sou eu, quem chama no pv Volto pra derreter, vai enlouquecer É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer sentar de novo É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer sentar de novo Depois que para, quer zentar de novo E todo o tempo pra você é fofo Alô, João Oliveira, Webster Santana Obrigado por esse belo trabalho, segura Chama no PV Tu pode até procurar Mas você não vai achar Outra, alguém melhor que eu Outra, alguém melhor que eu Pode se reinventar Botão a roupa pra mudar Mas o seu amor sou eu Mas o seu amor sou eu Sou eu Quem te pega de jeito Puxa seu cabelo E faz sentir prazer Sou eu Quem chama no PV Bota pra derreter Vai enlouquecer É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer zentar de novo Depois que para, quer zentar de novo É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer zentar de novo Depois que para, quer sentar de novo É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer sentar de novo Depois que para, quer sentar de novo É porque tu senta, tu senta, tu senta, tu senta gostoso Depois que para, quer sentar de novo Depois que para, quer sentar de novo E todo tempo pra você é bom Essa é pra tocar nos paredões do meu Brasil, menino Vamos embora Jardim nas teclas Segura, menino Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade E da metade pro vinho seu amor foi falso Eu sempre fui completo e você só pedaço Me diz por que foi assim Tu tive a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Eu não quero isso pra mim Isso não é normal Não quero amor de self, amor de rede social Não quero amor de self, amor de rede social Alô da frente, história, a loja que veste o vaqueiro Alô meu parceiro, o dedéi, é o juro de misturado Alô Valter Silva, segura Você foi mentira e eu fui verdade Me entreguei por inteiro e você só metade E da metade por fim o seu amor foi falso Você foi completo e você só pedaço Me diz por que foi assim Tu teve a oportunidade de ser feliz Eu não quero isso pra mim, isso não é normal Não quero amor de sempre, amor de rede social Não quero amor de sempre, amor de rede social Eu não quero isso pra mim, isso não é normal Não quero amor de sempre, amor de rede social Eu não quero isso pra mim, isso não é normal Não quero amor de sempre, amor de rede social Não quero amor de sempre, amor de rede social Chama no PV Eu fui abrir o ódio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara Usando nada Usando nada Não é ameaça Hoje a gente larga Tem que larga no poço A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra esfegar a raba Tem que larga no poço A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra esfegar a raba Não dá-me não que eu tô chegando E vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Castiga, castiga, vai Tapa, 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 tapa Varada Tapa, tapa, tapa Varada na raba Vai Oi Isso é o Playboy Rock do meu padrão Chama no PV, menino Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara Usando nada Não é a meia Hoje a gente larga Que é largando força A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra esfegar a raba Que é largando força A noite acordada Na cama pelada A doida que é varada Esperando pra esfegar a raba Não dorme não que eu tô chegando e vai Tapa, 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 tapa Tapa, 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 tapa na raba Machuca, machuca, vai Chama no PV Vai, vai Dona swing de diferenciar do meu batão Chama no PV É, menino Oh, musicão Respeita a caneta, menino É mais uma da fábrica Morava tão feliz aqui no meu sertão Por falta das coisas sem nenhum custão Fui buscar o melhor em outra cidade Saí daqui só com a roupa no corpo Passei um mês e meio e eu quase fiquei louco Com tanto luxo e tanta vaidade Mas eu me iludi Pensei só no dinheiro Deixei a vida boa de vaqueiro Que eu amava de verdade Me injuriei Não quero mais ficar Liguei pro meu povo pra avisar Espera que eu vou voltar Vou de volta pro interior Depois de tanto tempo o cavalo rinchou No canto empoeirado O rato rasgou minha cela Pra isso comprou outra nova Mas a felicidade o dinheiro não compra Tô de volta pro interior Depois de tanto tempo o cavalo rinchou No canto empoeirado O rato rasgou minha cela Pra isso comprou outra nova Mas a felicidade o dinheiro não compra Não tem dinheiro que compra A felicidade do meu sertão Mas eu me iludi Pensei só no dinheiro Deixei a vida boa de vaqueiro Que eu amava de verdade Que eu amava de verdade Me injuriei Não quero mais ficar Liguei pro meu povo pra avisar Espera que eu vou voltar Tô de volta pro interior Depois de tanto tempo o cavalo rinchou No canto empoeirado O rato rasgou minha cela Pra isso comprou outra nova Mas a felicidade o dinheiro não compra Tô de volta pro interior Depois de tanto tempo o cavalo rinchou No canto empoeirado O rato rasgou minha cela Pra isso comprou outra nova Mas a felicidade o dinheiro não compra Tô de volta pro interior Depois de tanto tempo o cavalo rinchou No canto empoeirado O rato rasgou minha cela Pra isso comprou outra nova Mas a felicidade o dinheiro não compra Alô meu parceiro Silvestre, cometi uma parra dos amigos Segura menino Chama, chama, chama do PV Eita menino, essa flebova aqui Chama, chama do PV A gente pensei, fui dormir, sonhei, já vi no rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar, não vai te responder agora, tinha um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar Tá a cena preparada, basta só imaginar Imagine a cena Nós dois deitados, colados, corpo suado, encaixando o mesmo abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem apertado, cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Nós dois deitados, colados, corpo suado, encaixando o mesmo abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem apertado, cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Isso é um playboy Chama no PV Acordei, pensei, fui dormir, sonhei, já vi no rotina Passo de imaginando ter você na minha vida Mas deixa eu te falar, não vai te responder agora, tinha um tempo pra pensar Vou te fazer uma proposta, não sei se vai aceitar É a cena preparada, basta só imaginar Imagine a cena Nós dois deitados, colados, corpo suado, encaixando o mesmo abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem apertado, cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Imagine a cena Imagine a cena Quando eu deitar, colados, colados, encaixando o mesmo abraço, sem nenhum problema Imagine a cena A gente junto no laço, bem apertado, cê sabe que eu não te largo por nenhum esquema Eu te amo, menino Chama no PV Vaqueiro é assim, vaqueiro é diferente Vaqueiro é assim, vaqueiro é diferente Vaqueiro é diferente, bojo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Oh, menino Isso é o plebo, é vaqueiro, menino É diferente, não é iguais Tô de pequeno, aprendi lutar com gato Minha morada é uma fazenda, meu transporte é um cavalo Gosto do cheiro do gato, da poeira levantada Meu esporte é vaquejada, é o que eu sou apaixonado Vaqueiro é assim, vaqueiro é diferente Vaqueiro é assim, a pegada é baquete Vaqueiro é assim, vaqueiro é diferente De bojo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Respeita a caneta, minha vaqueira Essa é mais uma da fábrica Todo fim de semana tem um sexto do vaqueiro É onde a galera se conta pra fazer o desmonteiro O wing de farante que vou ver o Brasil inteiro A galera tá curtindo, é o plebo é vaqueiro Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Vaqueiro é assim, a pegada é baquete Vaqueiro é assim, vaqueira de farante De bojo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Vai! Sai do chão, vaqueirão, meu menino Alô, nao, no Mó Tropeças Obrigado pelo apoio, meu patrão Tô de pequeno, aprendi lutar com gato Minha morada é uma fazenda, meu transporte é um cavalo Eu gosto do gerando gato Da poeira levantada, meu hipótese é vaquejada Eu sou apaixonado Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Vaqueiro é assim, a pegada é mais quente Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Puxo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Vai! Todo fim de semana tem o sexto do vaqueirão Da galera se conta pra fazer o desmantelo Swing de farante que envolveu o Brasil inteiro A galera tá curtindo É o playboy vaqueiro Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Vaqueiro é assim, a pegada é mais quente Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Puxo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Vaqueiro é assim, a pegada é mais quente Vaqueiro é assim, vaqueira de farante Puxo, bojo, amando o gato Oh, que desembola, lhe repete Alô, Dalício O produto é estourado Essa vai invadir o Brasil, o mundo Oh, piseiro diferenciado Segura a pressa, ó menino Esse é o playboy vaqueiro E esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanta banha caleijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Oh, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepara pra sofrer Se prepara pra chorar Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepara pra sofrer Falou meu parceiro O guia do espetinho Chama no PV Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui De tanta banha caleijou Tô me amando mais Dei a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Oh, se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Veja Se prepara pra sofrer Se prepara pra ligar Se prepara pra ruer Se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Veja A cama bagunçada se subindo as paredes Me pedindo tapa ou sentando no macete No meu ouvidinho falando safadeza Tremendo a noite inteira Tu pedindo pra eu não parar E olhando de lado só não tá, tá, tá Saudade daquela sentadinha covarde Tô bem aqui em casa Pra gente fazer de novo Só você tem de bloc, bloc gostoso Só você tem de bloc, bloc Tô bem aqui em casa Pra gente fazer de novo Só você tem de bloc, bloc gostoso Só você tem de bloc, bloc gostoso Eita novinha, passa aqui em casa de novo A cama bagunçada se subindo as paredes Me pedindo tapa ou sentando no macete No meu ouvidinho falando safadeza Tremendo a noite inteira Tu pedindo pra eu não parar E olhando de lado só não tá, 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 saudade Daquela sentadinha covarde Tremendo a noite inteira Só você tem o Plock Plock gostoso, só você tem o Plock Plock Só vem aqui em casa, pra gente fazer de novo Só você tem o Plock Plock gostoso, só você tem o Plock Plock gostoso Segura a pressa o menino, respeita a caneta, é mais uma da fábrica Fique no deserto esse nosso amor, e até o nosso beijo se esfriou E nos dividimos mesmo cobertor Chegou a hora de uma decisão, e viver de aparência não dá certo não Eu cansei de enganar o meu coração Viver porção da barra é pior que ilusão, se liga no que eu vou dizer mozão Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber A gente terminou e não vai mais voltar Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber Amizade que é de lua entre eu e você Entre eu e você A voz rei usa do Ponto Novo de Riachão Chegou a hora de uma decisão, e viver de favor não dá certo não Eu cansei de enganar o meu coração Viver porção da barra é pior que ilusão, se liga no que eu vou dizer mozão Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber A gente terminou e não vai mais voltar Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber A gente terminou e não vai mais voltar Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber Pode mandar mensagem, pode me ligar, eu vou atender, mas só pra você saber Amizade continua entre eu e você Entre eu e você Até menino E se eu falei, vou lá, quero o meu patão É o swing mais diferenciado da minha Bahia Chama no TV É o swing mais diferenciado da minha Bahia É que eu tô com saudade A quarentena no caralho me deixou cheio de vontade É que eu sabia Eu sento e vou de novo 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 De um fizeiro De tomar cachaça De rolar dançante E o som de mala, e quando eu ligo o paredão Me bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Mas que saudade de um piseiro De tomar cachaça, de rolar dançante E um som de male quando eu ligo o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver novinha na frente do paredão Vai, Cricinha É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade A quarentena do caralho me deixa cheio de vontade Eu quico sem, eu sinto e vou de novo, quico sem Eu sinto e vou de novo, quico sem Eu sinto e vou de novo, quico sem Eu quico e vou de novo, é que eu tô com saudade É que eu tô com saudade A quarentena do caralho me deixa cheio de vontade Eu quico sem, eu sinto e vou de novo, quico sem Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora covardia, sacanagem Sabe que eu não resisto Eu procuro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Eu vou que vou, eu vou te amar Sabe que eu não resisto Eu corro pra ficar contigo Meu ponto fraco, essa vozinha no ouvido Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou, eu vou te amar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me ligou de madrugada, disse que tá com saudade A essa hora covardia é sacanagem Sabe que eu não resisto, cu pra ficar contigo Eu ponto fraco, essa vozinha não ouvi Pode beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Eu já falei pra Clara, eu já falei pra Clara Claro que acabou amor, claro que você errou Claro que acabou Respeita a caneta menino, é mais uma na fábrica Você não geme mais quando a gente faz amor Se não sentir mais frio, só sentir calor E quando te abraça, você vira pro lado Ou diz que tá cansada, diz que tá exausta Mas já te falei e vou continuar a falar A gente não dá certo, pode se acostumar Pode se acostumar Eu já falei pra Clara Eu já falei pra Clara Claro que acabou amor, claro que você errou Claro que você errou, claro que acabou Barbearia KM10, essa é estourada Na frente história, loja que veste vaqueira Você não geme mais quando a gente faz amor Se não sentir mais frio, só sentir calor E quando te abraça, você vira pro lado Ou diz que tá cansada, diz que tá exausta Mas já te falei e vou continuar a falar A gente não dá certo, pode se acostumar Pode se acostumar Eu já falei pra Clara Eu já falei pra Clara Claro que acabou amor, claro que você errou Eu já falei pra Clara Claro que acabou amor, claro que você errou Eu já falei pra Clara Eu já falei pra Clara Claro que acabou amor, claro que você errou Claro que acabou Acabou e não tem jeito mais não menino, alô barbearia KM10, segura Alô meus parceiros, alô Rondê, alô Vitor, essa galera massa, oi Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz O seu amor eu decidi mudar, saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que eu tentei Larguei minhas gotinhas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, não tem porquê então satisfazer Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz O seu amor eu decidi mudar, saí do lugar onde me criei Até tava tentando acostumar, você é prova viva que eu tentei Larguei minhas gotinhas, meu chapéu, tentei mudar até o meu sotaque Mas se me conheceu daquele jeito, não tem porquê então satisfazer Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que me escolheu, se a gente vem morar mais eu Aqui eu vim lá do mato, sou vaqueiro bruto, meu cheiro é de gado, meu jeito é matuto Se foi assim que tu me quis, prometo te fazer feliz Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você não jogou valendo, você trapaceou E no meu coração só pisou, pisou Me machucou Não houve sentimento, só ilusão Teve mais interesse do que paixão Do que paixão Antigamente eu era estruturado Tinha uma casa arrombada e um belo carro Mas fui roubado, furtado É a lei da vida, tudo dia acaba E a minha fonte, faltou água Faltou água Só me queria, o pão de sol Teve interesse, era o paixão Só me queria quando eu tava aliviado Não amava eu, amava o carro Só me queria, com condição Teve interesse, zero paixão Só me queria quando eu tava aliviado Não amava eu, amava o carro Amava o carro Não houve sentimento, só ilusão Não houve sentimento, só ilusão Teve mais interesse do que paixão Do que paixão Antigamente eu era estruturado Tinha uma casa arrombado, tinha uma casa arrombada e um belo carro Mas fui roubado, furtado É a lei da vida, tudo dia acaba E a minha fonte, faltou água Só me queria, com condição Teve interesse, zero paixão Só me queria quando eu tava aliviado Não amava eu, amava o carro Só me queria, com condição Não amava eu, amava o carro Só me queria, com condição Teve interesse, zero paixão Só me queria quando eu tava aliviado Não amava eu, amava o carro Só me queria, com condição Teve interesse, zero paixão Só me queria quando eu tava aliviado Amava ele, amava o carro, amava o carro Essa é pra todas as interesseiras do meu Brasil Seguro o Playboy Seguei minha maroca, engotei meu reboque Selei o melhor cavalo que eu rio, pai tá forte Hoje tem vaqueirada, eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Seguei minha maroca, engotei meu reboque Selei o melhor cavalo que eu rio, pai tá forte Hoje tem vaqueirada, eu quero ser campeão E o vaqueiro quando é bom, ele bota E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Alô, cedas estourados, segura a pressão Eu peguei minha maroca e engatei meu reboque Selei o melhor cavalo que hoje, o pai tá forte E hoje tem vaqueirado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Eu peguei minha maroca e engatei meu reboque Selei o melhor cavalo que hoje, o pai tá forte E hoje tem vaqueirado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão Era o boi vacilão e o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão, se queimaram causaram o boi vacilão Chama no TV, ô menino Chama no TV Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E quando eu pensei que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado, nada que cadê no teu rebolado E amorzinho safado, me dê um chá de cama vendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vapo, vapo, dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo, dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo, toma rebolado Toma, toma, vapo, vapo, se liga, bebê Ah, meu coração se apaixonou por alguém que só me usou E quando eu pensei que era amor, mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado, nada que cadê no teu rebolado Volta, mozão, que eu tô viciado, me dê um chá de cama vendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vapo, vapo, dentro do seu quarto Toma, toma, vapo, vapo, dentro do meu quarto Toma, toma, vapo, vapo, toma rebolado Toma, toma, vapo, vapo, se liga, bebê Toma, toma, vapo, vapo, toma esculacha Toma, 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 toma Volta na minha casa, eu vou te dar um chá vendado Pronto na minha casa eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro dentro do meu quarto Toma, toma, vá pro dentro Toma, toma, vá pro dentro Toma, toma, vá pro dentro